Então rapaziada, a última etapa do pé de tomate Hoje nós vamos retirar todo ele daqui Já nos deu bastante fruta aí Até o povo amigo do canal veio buscar bastante tomate E a gente meio que distribuiu aí pra galera Então aqui eu já retirei todas as plantas daqui Já fiz um novo replantio Pé de cebola espalhei, outras mudas eu dei pros amigos aí também Agora tá cheio de plantinha nova Como o sistema já é velho, estabilizado Então daqui a pouco já vai tá tudo cheio Então eu quero fazer a mesma coisa aqui Quero tirar esses tomates aqui, pessoal, que ainda tem muito E eu vou te falar, esse pé de tomate aqui foi abençoado Esse aqui bateu todos os anos Olha o tanto que ainda tem aí, ó Então eu vou fazer uma colheita, vou limpar tudo E quero botar só tempero agora, né Cebola, coentro Temperinho agora Eu gosto de colocar esses pé de tomate na época do verão Que aí eles fazem bastante sombra Mas agora nós estamos no período do inverno E aí eu retiro as plantas maiores Começa a cultivar os temperos, né As menores Então vamos que vamos Vou pegar uma bacia aqui Vamos ver quantos tomates eu vou conseguir colher Olha aí, rapaziada Pra vocês terem noção aí, ó Da bacia que a gente já tirou E o que ainda tem por aqui, ó Só que tem uns que já estão muito secos Então eu não vou colher não Vou dar pras galinhas Mas olha aí, ó Falando que esse pé de tomate abençoado Foi só o galho que eu tirei dali, ó Falta limpar a cama de cultivo aqui Isso aí, vamos ver Pronto, pessoal Essa é a bacia que a gente tirou Sobrou uns aqui pra jogar fora E aqui tá o sistema limpo Limpo, limpo Eu não vou plantar agora Porque o sol já tá quente E não é bom plantar com sol quente, né Nas folhas das plantas murcha tudo Então vou esperar entardecer pra me plantar O que ficou aqui mesmo Foi só esse pé de manjericão aqui E outro aqui Restirei tudo A água tá barrenta Porque a gente mexeu no Sistema, né O barrento Depois eu quero fazer um vídeo pra vocês, pessoal Dos pintados que tá aqui, né Pra quem viu aí A gente soltou os 50 pintados Só que tem a taxa de mortalidade Então morreu mais ou menos uns 3 Né Aqui o nosso sistema NFT Que só nos dá alegria Por incrível que pareça, pessoal O sistema pequeno De aquaponia Esse pequeno aqui As plantas desenvolvem Mais aqui do que no grande E o sistema pequeno é mais novo do que o grande Né Mas as plantas aqui desenvolvem melhor Principalmente no sistema NFT Entendeu Que desenvolvem muito mesmo Pra fazer muda é uma maravilha Olha aí, ó A água ficou barrenta, mas Dá pro gasto Eu também queria fazer uma manutenção aqui Mas eu comecei a observar aqui Eu comecei a olhar uns formigamentos Dentro desse decantador Tá bem sujo Mas tá cheio de alevino, pessoal Cheio de alevino E aqui também Passou uns alevino pra cá Também tá cheio de alevino Então eu não vou mexer agora, né Apesar que eu queria limpar Que tá bem sujo, mas Pra limpar assim Cheio de alevino Você tem que ter uma atenção especial E é bom fazer com sol frio Só já tá quente Beleza? Esse é o videozinho rápido aí Só pra atualizar Pra quem é fã desse sistema pequeno Como eu sou Eu particularmente gosto mais do pequeno Do que do grande aqui E roda com a maravilha Valeu, pessoal Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau